Começou às 5 da manhã a operação da Polícia Militar, São Paulo mais seguro em todo o estado para reduzir os índices criminais em relação ao patrimônio. Em Ribeirão tem policiamento em vários pontos da cidade. E a operação Ano Novo terminou sem nenhuma vítima fatal nas rodovias da região. O Comando de Policiamento Rodoviar do 3º Batalhão divulgou os números da operação Feriado Ano Novo de 28 de dezembro até ontem. No total, foram 23 acidentes de trânsito em Ribeirão e região, que abrange Franca e Orlândia. Desse total, 11 com vítima e 12 sem. Tivemos um feriado muito bom, em que não foi registrado nenhum acidente com vítima grave, nem vítima fatal. Então, evidencia que nosso trabalho preventivo em relação aos acidentes foram bons. Sobre a fiscalização, foram checados 991 veículos, nenhum recolhido. Mas documentos foram 141. Imagens de radar, mais de 2 mil com irregularidades. Autos de infração em geral, 931. De alcoolemia, 32. E foram 53 autuações por recuso ao teste de bafômetro. E duas por flagrante. O que chamou atenção ainda é o grande número de condutores, né, pegos, né, dirigindo sobre efeito de álcool. Então, a nossa fiscalização, principalmente à noite, foi, em conta disso, fiscalizar os condutores que tenham ingerido bebida alcoólica. Além de veículos, né, com excesso de velocidade, tivemos veículos que fizeram ultrapassar o local proibido. Ainda outros que ainda não fazem uso do síndice de segurança, principalmente no banco traseiro. Então, ainda falta um pouco de prudência aí do condutor em relação a essas infrações. Terminou a operação ano novo e começou a São Paulo mais seguro em todo o estado, tanto nas cidades quanto nas rodovias. Aqui em Ribeirão tem policiamento em vários pontos desde as 5 horas da manhã. Dobrou o efetivo para a maior segurança da população. Nós vamos prevenir o latrocínio, o roubo, o roubo de veículo e também o roubo de carga em todos os 93 municípios ao qual Ribeirão e região está subordinado ao comando de policiamento do interior 3. Também visamos dar segurança para as pessoas que estão entrando de férias e aquelas que estão voltando para o trabalho, fazendo um policiamento preventivo nos terminais rodoviários, nos aeroportos. É a primeira vez da operação com esse nome para combater o crime patrimonial. A ação vai até as 4 da manhã desta quinta-feira. Vendo o policial fardado e havendo alguma situação em que é solicitado a viatura ou o policial, por gentileza vamos ligar 190, avisar a Polícia Militar. A prevenção e a ostensividade que a Polícia Militar se faz presente é justamente para trabalhar em prol da comunidade, dando maior segurança e contando com o apoio da Polícia Militar sempre. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.